Expo Music 2014 é aqui na VanTV. O que a Hardtick trouxe de novo, o que a equipe trouxe da Hardtick aqui para a Expo Brasil esse ano? Bem, a novidade que a Hardtick apresenta é o seguinte, é a nova série HD. Muitos se ouviram falar antigamente da série High Drive, que é uma série com cone de papelão e alumínio, uma série de falantes híbridos. E é uma série que antigamente a gente tinha umas caixas muito grandes, 4x10, caixas muito pesadas, mas realmente com som muito forte. A Hardtick decidiu fazer isso um pouquinho mais fácil para que todo mundo tivesse acesso. Então ela lançou a linha HD, onde nós temos agora combos de 50, 75 e 150 watts, onde qualquer pessoa pode levar seu amplificador híbrido para qualquer lugar. É muito som, o falante híbrido, ele dá uma fidelidade no som que falantes únicos de papelão ou únicos de alumínio não conseguem fazer. Então realmente é uma novidade onde pequenas embalagens trazem grandes, gigantes sons. Essa é a Expo Music, VanTV 2014. Vamos nessa! Expo Music